A grande polêmica da teologia pentecostal, uma das, as línguas estranhas, em Atos 2, outros idiomas, em outras referências tem a linguagem de oração, que edifica-se mesmo e tal. Um jovem perguntou, as línguas estranhas são a evidência de batismo no Espírito Santo? Base bíblica, o que o senhor pode acrescentar para a gente aí, nesse assunto pentecostal? Base bíblica tem, deixa eu começar com argumentos teológicos. Andrew Murray, é assim que eu leio, depois alguém pode corrigir como é que se expressa. Ele escreveu, os discípulos tinham plena consciência de que o batismo com o Espírito Santo não era o primeiro revestimento para regeneração, mas sim uma comunicação definida da presença e poder do Senhor glorificado. John Stott, que fez até um livro que os teólogos pentecostais têm como crítica ao pentecostalismo, mas olha essa frase dele, ele diz assim, se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, como a maioria dos nossos queridos irmãos reformados dizem, se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, então a maioria deles parece não ter sido. Alguns crentes asseguram ter recebido uma experiência posterior à regeneração, e distinta à regeneração ligada ao Espírito Santo. E a reivindicação destes que receberam essa experiência pós-regeneração parece ser verdadeira. Quando você chega em Atos, essa pergunta aqui você me mostrou quando eu cheguei aqui, aí eu fui procurar aqui nas minhas anotações. Todos os casos de batismos com o Espírito Santo, relatados em Atos, constituem uma base sólida para se afirmar de que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial, um sinal de que aquele crente foi revestido de poder. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia o que falasse. Jesus prometeu no capítulo 1 que eles seriam batizados com o Espírito. Então a primeira manifestação do Espírito após Jesus prometer no versículo 5 de Atos 1 que eles seriam batizados com o Espírito foi o falar em outras línguas. Então essa foi uma demonstração comum, como evidência inicial. Por que a gente fala inicial? Porque é base lá para a pessoa ser revestida, buscar mais de Deus. Assim, no livro sobre palavra, Espírito e poder, se não me engano, do Gutiérrez Fernandes, CPAD, ele tem revestido de poder e ele tem palavra, Espírito e poder. Ele diz o seguinte, que as pessoas questionam se a pessoa só tem dons se ela for batizada com o Espírito. A resposta dele não é enfática em dizer sim, mas ele conclui. Porém, creio que com o batismo do Espírito, ou através do batismo no Espírito e revestido pelo poder do Espírito, você tem mais facilidade de buscar, receber, desejar outros dons. Porque você tem um foco pelo poder do Espírito a se quebrantar e a desejar mais e mais desse Espírito que você já experimentou o seu poder. Porque as línguas em Atos 2 nunca foram ensinadas, foram faladas pelo poder do Espírito. Atos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim, Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que os moradores de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí agora vem o detalhe. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito. Descido o Espírito. A semelhança de Atos 10 com Atos 2. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo nas águas. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ainda que o texto bíblico não mostre explicitamente que os samaritanos hajam falado em línguas como evidência do batismo com o Espírito, vários autores pentecostais e não pentecostais afirmam sim que eles falaram línguas. Por quê? Porque se não houvesse uma manifestação inicial, algo, pelo menos ali fisicamente demonstrando público que haviam recebido o poder, os apóstolos não teriam notado a diferença. Ah, se foram batizados nas águas já receberam o Espírito. Mas não. A Bíblia diz que não havia recebido o Espírito. O Espírito não havia descido sobre eles. Então os apóstolos notaram que houve uma diferença depois que eles receberam a imposição de mãos e o revestimento de poder. Atos 9. Atos 9. Ananias vai orar por Saulo e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. Estão nas palavras de Ananias. O Senhor me enviou para orar por você para que você seja cheio do Espírito e recupere a sua visão. Atos 9, 17 e 18. Ele é batizado e ele é cheio do Espírito. No caso de Paulo, a Bíblia não diz que ele falou línguas, mas a gente pode conectar com 1 Coríntios 14, 18 quando ele diz, eu dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Você tem Atos 10. Quando o Espírito desce na casa de Cornélio, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito e falaram línguas glorificando a Deus. Um sinal inicial. Ah, mas não é revestimento de poder para pregar? Por que eles falaram línguas glorificando a Deus? Sim, porque o primeiro propósito de ser revestido de poder é a glorificação do nome do Senhor. E enquanto Deus glorificado é, o nome dele é anunciado. Atos 2, diz que eles também magnificavam a Deus e os outros de fora foram atraídos, resultado, quase 13 mil almas. Então, enquanto Deus é glorificado no revestimento de poder, é só um sinal basilar de que você está sendo enviado para fazer a obra de Deus e que você foi revestido para isso. Atos 10, 44. O batismo com o Espírito teve ali línguas. A ênfase dada por Pedro, um capítulo depois, foi o seguinte, o Espírito que desceu na casa de Cornélio fez a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi o falar em línguas. E o último lugar, Atos 19, 16. Impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, nós temos esses textos que confirmam que, em Atos, os revestimentos pelo poder do Espírito geraram o falar em línguas. Atos 2, cenáculo. Atos 10, dentro de casa. Atos 8, Atos 19, publicamente. Atos 9, conectado ao que ele disse aos coríntios, secretamente. E aqui entra um adendo meu. Ainda que, ao ser revestido de poder, você não fale línguas ali no culto publicamente, no pentecostalismo, se você foi batizado com o Espírito Santo, recebeu esse revestimento para anunciar o Evangelho no quarto, em casa, como Atos 9, Atos 10, você falará línguas como sinal de que você foi revestido ou publicamente. Agora, preciso fazer um acréscimo aqui, Max. As pessoas estão buscando o poder do Espírito, o revestimento do Espírito e o batismo com esse propósito de ficar dentro da igreja, falando lá, balá, lá, balá, lá, balá. O culto todo é um sinal de que você foi revestido para anunciar o Evangelho. O pentecostalismo, isso foi reconhecido pelo sensacionista Augusto Nicodemos, é um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Nós temos que focar em missões. Pentecostalismo é poder missional. E outra coisa, o cara é batizado com o Espírito Santo, ele tem o dom de línguas, ele pensa que ele tem a obrigação de ficar colocando a mão na cabeça de todo mundo para também falar línguas. Não, irmão. Quando você recebe esse batismo e o sinal inicial do falar em línguas, não quer dizer que você tem que orar para todo mundo falar línguas, mas quer dizer que você tem que se dispor a levar o Evangelho em outras línguas. Isso precisa ser falado nas igrejas.